Tem um texto que eu escrevi há algum tempo que diz assim Viver para ser notado é uma armadilha da nossa vaidade Esperar que a nossa falta seja sentida é manifestação do nosso orgulho O bom mesmo é vivermos dando o melhor de nós Com tudo que fazemos e com todos aqueles que convivemos E a nossa consciência nos dará aquela tranquilidade de sabermos que fizemos a nossa parte E o bom disso é que nós não esperaremos a aprovação e não teremos medo da desaprovação de ninguém Porque a nossa própria consciência aprovou as nossas ações É isso aí Amém Amém